O Luno Ramos também, ele fez parte desse grupo de artistas do Casa 7, junto com o Carlito Carvalhosa. Ele dá início, então, às suas obras tridimensionais aí na década de 86, né? E a partir de 88, então, ele começa a acrescentar materiais mais diversificados. E, na verdade, é difícil classificar a obra dele. Muitos olham, interpretam como uma pintura, outros olham, interpretam como uma escultura, mas que, na verdade, a gente percebe que ele faz uma junção, trazendo técnica, trazendo uma materialidade. E na obra de Nuno Ramos também, essa que está exposta aqui no Parque da Luz, a Craca, a gente percebe bem essa questão da interferência do espaço, do tempo, e até mesmo essa locomoção que as pessoas fazem ao seu entorno e a ação da chuva, do pó, enfim, tudo isso vai trazendo uma alteração diária à sua obra. Então, na verdade, fica um pouco difícil de se trazer uma classificação, mesmo porque, com o passar do tempo e dos anos, enfim, essa obra vai sendo alterada, que justamente é o foco principal do artista, essa relação com o tempo, com o espaço e com o espectador. E aí 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 E aí